Os unidos podem ganhar uma palavra pra tua vida Mil cairão ao teu lado, da esquerda, à direita, nem você, nem a tua casa E a tua família é o teu ministério, eu tô atingindo Será que tem alguém pra crer comigo aqui essa noite? Não será atingido, ô meu Deus do céu Mil cairão à direita, desmio à minha esquerda Eu não serei atingido, o meu Deus do céu Mil cairão à direita, desmio à minha esquerda Eu não serei atingido, o meu Deus do céu Mil cairão à direita, desmio à minha esquerda Eu não serei atingido, o meu Deus do céu Eu não serei atingido, o meu Deus do céu Eu não serei atingido, o meu Deus do céu Eu não serei atingido, o meu Deus do céu Eu não serei atingido, o meu Deus do céu Eu não serei atingido, o meu Deus do céu Eu sou canela de fogo Estou nadando, o meu Deus do céu Estou nadando, o aziz Não consigo parar Eu sou canela de fogo Estou nadando, só quem aí está acordando Tira o peso É a parede 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 É por isso Que eu não vou doer Eu quero te adorar Vem comigo Vai, vai, vai Divisa de for Divisa Divisa de for O varão Ele desceu na terra Divisa de for O varão de guerra Ele desceu na terra Onde, onde está Deus? Joga suas mãos Vem comigo Vai, vai, vai O meu Deus Está no céu Também no meu coração O do mundo Ex-amor Mas o meu Ressucinou O meu Deus Está no céu Também no meu O do mundo Ex-amor Vai, vai, vai Vai, vai, vai As suas mãos Vem, se botaram Vamos, vamos, vamos Vamos Já conseguiu Vem, vai Segurou Vem Já conseguiu E o anjo Me perguntou O que queres Eu te passar Me dá-me a bênção Para depois subir Me dá-me a bênção Para depois subir Me dá-me a bênção Para depois subir Vai dar-me a bênção Vai, vai, vai As suas mãos Vem em cima Todo mundo Português nos cinemas Em breve Então peço que fiquem de olho Nos cinemas perto de vocês Eu espero que vocês gostem da série Fiquem com Deus É uma guerra espiritual Que você não vê O que querendo Querendo mais o Senhor Mais o Senhor Chegou hoje Chegou aqui pra reviar Ele vai exaltar o brilhado Ele vai rebater o exaltado Ele entra contigo no fogo E caminha no fogo e ao lado Ele vai fugir o inimigo Ele vai ativar do perigo Ele vai atravessar contra eles Ele vai esconder no abrigo Ele livra do arco de longe Ele livra da lança de perto Ele queima o sol no fogo Ele é a previsão Seja do vale Levanta as suas mãos ao lado E gasta a rir E Deus vai fazer E Deus vai fazer Sua vida solta E vai morrer na terra E vai fazer A roda grande E passa a vida Pequena Vai fazer surpresa A grande Aqui na terra E Deus já ganhou Essa batalha O inimigo E Deus já ganhou Esse problema que aparece Grande Mas pra Deus Eu vou aproveitar Essa muralha aí Que é o nosso Deus é nada Esse gigante aí Que é o nosso Deus é nada Essa doença aí É nada É nada É nada A verdade aí Que é o nosso Deus é nada Uma velha e melhoria Pra nosso Deus é comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são Melhoria Aleluia! Eu choro muito louco A noite inteira mais alegria Ela vem pela manhã Eu tô ansioso porque Você não faz ideia do que estou Fazendo Nem tente entender Mas essa prova está te amadurecendo De você De você me desistir Eu vejo o processo De você sentir dor Eu vejo experiência Pra você contar Quando vai chegar Quando vai chegar Você só enxerga o tempo Você só enxerga o mesmo A inteligência bem Porque eu te estou ali Eu tenho sofrimento Não tem muita coisa que a saúde Não tem muita coisa que a saúde roube a sua mão Não me deixa Deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer do meu tempo Ou amanhã no que pertence Eu quero dormir Deixa eu cuidar dos meus sonhos Os meus sonhos Os meus sonhos Eu tenho sofrimento Onde você vê o deserto Eu vejo o processo Onde você sente dor Eu vejo experiência Eu só vou você contar Quando vai chegar Quando vai chegar Você só enxerga a perda Mas é livre pra mim Porque eu sempre estou ali Eu tenho sofrimento Não tem muita coisa que essa luta Onde eu sou a nós Mas deixa Deixa Eu vejo trabalhar do meu jeito Deixa acontecer do meu tempo Ou amanhã no que pertence Só confie em mim Oh, deixa Eu vejo trabalhar do meu jeito Eu vejo trabalhar do meu jeito Deixa eu cuidar dos meus sonhos Os meus sonhos